Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu abri seis patetinhos de gobols gente eu tô achando que aqui tá vindo o lave prata e o apalpei eu fui lá na banca de final eu peguei vários fez o primeiro vai ser tudo para eu sortear eu pensei que é um um é volato um outro eu acho que vai vir até mais pai será que vai vir mais me confundirinha E esse? Ah, vai ser bom. Esse aqui é bom. Coen, coen, não veio. Boa, tá tirado. Boa, boi, boi, boi. Agora só você ir alunhar. Boa, só tirar tudo que foi bem repetido, gente. Eu quero. Que ela que te falou que eu tinha antes. Verdinho. É esse que eu tô te falando que veio antes. Vamos para o que? O colapso. Eu não queria tanto colapso. Agora você tem um monte de colapso. Eu acho que esse daqui é o mesmo. O prata está aí. Eu não acredito. Eu não consegui, gente. O prata. Olha, gente. Esse seria o prata, pelo menos. Eu não te falei que aqui era meio assim. Eu já não te falei. Eu assisti também aqui. Mas foi eu que achei. Mas eu que falei que agora é meio assim. Gente, eu olhei aqui. Gente, eu tô muito feliz. Eu acho que falta o Olá. Calma aí. Falta três para completar a coleção. Amelida. Ah, deixa eu ver. Calma aí. Eu acho que é cinco. Não sei. Deixa eu pensar lá. Falta um. Gente, eu esqueci de falar. Eu perdi um. Não sei o que ele quer. Não sei o que ele quer. Perdi um. Aí eu esqueci que tinha um carro verde para baixar, né? Mas eu troquei um monte lá na troca. Não sei se tem nenhum. Naquele ano. E a Merida. Merida. E a tia Ana. Ah, não. E o Olaf, né? Então falta assim. Olaf. Praça. Isso. Ai, eu não consegui. Iiiiiiii. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.